Olha, atenção você lojista, você que pensa em montar uma loja, tá pensando em começar um negócio aí, nós temos uma ótima pra você, eu e o Gustavo aqui. Inter Shopping Ipiranga. Se você, você conhece a região do Ipiranga? Eu nasci lá, você conhece, você conhece, né Gustavo? Claro, você tá com o empreendimento lá, você me conhece, né? Mas eu nasci no Ipiranga, né? E de acordo com pesquisas recentes, o bairro do Ipiranga, eu vi até uma pesquisa do ano passado, se não me engano, Ipiranga era o bairro de maior lançamento de imobiliários, é um bairro que tá crescendo, tem uma economia muito ativa na área de carros, na área de eletroeletrônicos, enfim. O bairro cresce cada vez mais. E eles bolaram uma coisa, fizeram uma pesquisa, viram exatamente o que estava faltando pro Ipiranga. E constataram aqui, ó, que o que faltava? Inter Shopping Ipiranga, um shopping de conveniência, com uma grande área de serviços, uma área de alimentação bem grande, com lojas e tal, pra servir a região. É um sistema americano, né Gustavo? Eu sou um americano de shopping de bairro, quer dizer, ele vem pra atender o bairro, a comunidade do bairro. Ele atende com todo o conforto de um shopping grande, ele tem ar-condicionado, escada-rolete, todo o conforto que um shopping grande tem, ele também tem. São quatro pisos? São quatro pisos, 60 lojas. O primeiro piso é um piso voltado pra moda, o segundo um piso voltado pra serviços, o terceiro é um piso inteiro voltado pra atividade de alimentação, são 14 operações, das quais 11 já estão locadas. Locadas, certo. E o último piso é um piso de lazer basicamente infantil, em atividade de serviço pra mulher, cabeleireiro, esse tipo de coisa. Serviços em geral. Serviços em geral. Então, olha, você pensa, puxa, mas eles vão começar agora? Não, 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 no finalzinho eu vou dar o endereço, eu quero que você vá visitar. Eles já estão na parte de fundação e vão entregar no ano que vem, 7 de setembro de 1996, é isso? É, que é uma data importante pro bairro, né? É, pro Brasil, sentiu, sentiu, Ipiranga, 7 de setembro, né, doutor? Então, e você pode colocar, vocês estão vendendo as lojas, é isso? Ou locando? Não, nós locamos as lojas e vendemos os pontos comerciais. Ah, tá ok, tá ok. Como um conceito de shopping normal. O que ele diferencia também é que ele tem, ele começa a locação a partir de 20 metros, quer dizer, a pessoa quer se tornar um lojista, abrir uma franquia, ela tem um espaço a partir de 20 metros pra começar a funcionar. Quero 40 metros, tá, quero 100, de acordo com o que dizer, né? Até 200. Então, olha, o que eles vão fazer? Se você chegar lá, eu quero que você vá visitar o local, você pode vir ao escritório, mas o legal é você ir até o local pra ver que realmente a obra tá lá, vão entregar em menos de um ano, né? É. 7 de setembro de 1996, né? Ipiranga, 7 de setembro. Então, você vai até o local, conhece, e depois você entra em contato. Eles estão fazendo um preço muito bom e você, que viu pelo Shop Tour, tem mais 10%? 10% essa semana, até o outro fim de semana. Até o próximo sábado. Nós vamos estar com o plantão de vendas no local, com 10% de desconto. Atenção pro local, ó. Ipiranga, né? Na Labatute, 505, quase esquina com a Silva Bueno. Telefone do plantão. 215-1024. 215-1024. E do escritório, que fica na Faria Lima, né? É o 816... 1144. Entre em contato com a equipe aqui do Gustavo. Eu tenho certeza que você vai levar sua loja pra cá. Mostra, 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 mostra. Intershopping Ipiranga. Não perca! É...